nintendo ban e no vídeo de hoje vamos mostrar o velho conhecido aqui do canal o instalador dev menu funcionando nas versões 600 da nintendo e acima ou seja ele também está funcional na versão 7.0.1 e esse programa tem um detalhe fantástico que eu vou mostrar a seguir na descrição do vídeo você vai achar o atalho para o dev menu definitiva edição versão 2 ele é um nsp então como já sabemos ele deverá ser instalado vamos abrir aqui o nosso cartão vamos arrastar o dev menu para a raiz poderia ser dentro da pasta s x os nsp mas o pôr na raiz mesmo só para deixar o vídeo um pouquinho mais fácil sabemos que usar aqui na raiz ou na pasta x os nsp é apenas uma questão de organização também vamos pegar um jogo para testar eu vou pegar aqui o power ranger tá que é um jogo um pouquinho complicado então ele tem aqui o jogo daí nós temos aqui uma duas três quatro cinco seis sete dlcs e update na versão 1.1.1 então vou arrastar aqui para dentro do cartão assim que acabar essa cópia basta que eu tire o cartão ponha novamente no console e ligue o meu controle de bloqueio vamos começar vindo em definições do console consola e reparem que ele está na 701 esse console na verdade está usando o ex os numa imunand na 701 esse instalador né ele foi feito para funcionar na versão 6.2 está só que ele está funcionando na versão 700 da nintendo e 701 o que é fantástico então você pode usar ele tanto no renix quanto no x os quanto no atmosfera é em qualquer versão 6 alguma coisa ou 7 alguma coisa o que é fantástico vamos ir aqui então orelha installer reparem que ele já apareceu aqui na primeira outra opção embora ele fale que ele é 6x ele é 7x também então o que é muito bom né ou 70x vou clicar aqui no programa vou tanto faz por no cartão ou na memória interna vou estar lá na memória interna ele é bem pequeno não preciso mais ter o programa então vou apertar aqui o x para deletar a para confirmar pronto o dev menu já está instalado aqui aparecendo aqui na minha área né na minha área de trabalho né na minha tela principal vou só clicar aqui para vocês verem que realmente o programa está funcionando eu gosto muito esse programa quem acompanha o canal e é muito tempo né desde o ano passado ele já apareceu muitas vezes aqui no canal vou fechar o programa e eu quero mostrar uma coisa maravilhosa que ele tem então aqui como vocês podem ver eu tenho Power Rangers tá ele está na versão 1.1.1 e ele está funcionando deixa só mostrar aqui que o jogo está funcionando eu já mostro para vocês que eu quero dizer então digamos o seguinte eu instalei o Power Rangers eu instalei os DLCs desse jogo e eu instalei também o update só que o jogo não funcionou então digamos que esse jogo não funcionou e eu precisei deletar eu venho aqui deleto o jogo o update deve ser tudo de uma vez só e como ele não funcionou o que que eu vou fazer eu vou instalar somente o jogo o update digamos que eu peguei ele está com defeito ele não é compatível com o meu sistema aconteceu alguma coisa com o update mas eu cheguei a instalar tá ou sei lá eu tinha esse jogo apaguei daí quando eu fui pegar no computador eu não tinha mais o update eu perdi mas eu já cheguei a instalar ele pelo menos uma vez no meu console dando certo ou não vamos ir aqui na orelha installer agora vamos achar aqui o jogo então digamos que eu só tenho o jogo agora tá então vou instalar aqui o jogo esse jogo aqui é pequenininho não vou nem fazer cortes o que que vai acontecer quando você tem um jogo ele pode funcionar pode funcionar e dizer que tem uma atualização mais nova depende da última vez que você conectou na internet ou ele pode nem abrir porque ele te exige o update então pode acontecer uma das três coisas mas quando você instala o update no jogo a partir daí ele não aceita mais o jogo sem o update vocês vão ver agora então eu tirei o update o jogo está na versão 1.0.0 e eu vou tentar jogar esse jogo e ele não deixa mais e antigamente que que seria ter que fazer ou você você instalava um update igual ou maior funcionando para daí sim você poder jogar ou esqueça esse jogo aqui você não vai conseguir jogá-lo enquanto você não conseguisse um update mais novo ou você podia dar um restore de fábrica no seu console o que é uma coisa extremamente chata de fazer e tem que recuperar depois todos os seus jogos todos os saves é muito digamos assim trabalhoso agora o dev menu olhem a forma mágica dele o que ele se diferencia dos outros eu vou vir aqui ó no power rangers vou clicar aqui no jogo é na verdade eu tenho que clicar aqui o mais do já com direito beleza vou vir aqui em manager ou seja gestão né gerenciamento e aqui eu poderia apagar ó só update só dlc só que eu só tenho o jogo como que eu faço agora para eu não precisar mais desse update tá vendo aqui essa opção que eu deixei aqui marcado em azul reset required version vou apertar ela aqui vai dizer ó cuidado se você fizer isso você pode não conseguir mais usar os seus saves tá como eu não tenho save nenhum do jogo não tenho problema com save então ou seja né se eu tivesse um save não adianta você vai ter que pôr um update mais novo para você poder usar o teu save ou continuar usando o teu save agora como eu nunca cheguei a criar save com esse jogo que ele deu defeito digamos assim eu venho aqui do ok pronto vou apertar o home vou fechar aqui o dev menu e agora vamos ver né ó veja o jogo ainda está na 1.0.0 eu não peguei nada do jogo pelo dev menu só que eu dei um reset na no requerimento de versão da nintendo e reparem que o jogo que não funcionava mais porque eu tinha posto o pidente mais novo agora sim ó o jogo está funcionando então isso é fantástico tá o dev menu é muito forte é o instalador muito bom muito bom mesmo e eu gostei muito de ver que ele está funcionar novamente deixa eu só deixar aparecer aqui alguma coisa do jogo né só para dar um gostinho infelizmente minha placa de vídeo não tá dando não tá pegando o som do jogo quando eu estou usando microfone mas já dá para ver ali funcionando um pouquinho aqui ele vai dizer que quer conectar a internet né como estou em modo de voo e esse jogo nem pode se conectar na internet porque é uma cópia vou dar cancelar mas reparem que o jogo funciona muito bem ó então o jogo funcionando perfeito tá deixa eu fechar aqui o jogo agora agora digamos que eu vou pegar vou instalar o update dlcs então vou vir aqui instalar deixa eu instalar pelo próprio dev menu só para mostrar para vocês que funciona então deixa eu ver aqui ó stralform cd sd né desculpe é vou achar aqui o deixa eu achar aqui o power ranger então aqui o jogo eu já tenho instalado aqui é dlc é vou instalar aqui auto quer dizer o seguinte se você não escolher nada ele tenta instalar no cartão se não tiver espaço ele instala na memória interna eu gosto sempre saber onde está instalando ter certeza então eu ponho sd card e start ele vai instalar aqui bem rapidinho tá é um minúsculo né pronto vamos opa peraí que o único chato é que o nome grande do jeito que eu uso fica um pouquinho mais complicado tá vou deixar no alto mesmo que eu sei que vai instalar no cartão que eu tenho bastante espaço então instalei aqui o segundo update é dlc né terceira dlc vou instalar são sete dlcs daí aqui a quarta dlc agora vamos instalar a quinta dlc e esse jogo aqui é um jogo meio chato de instalar tá aqui a sexta dlc se eu tentar instalar por outro instalador pelo menos sem mexer em nada eu não consigo lógico pelo ex os eu consigo nativo mas pelo litium pelo tinfoil mais novo pelo gold leaf eu não tava conseguindo instalar isso aqui e agora vamos instalar o update tá esse que eu quero ter certeza que vai para o cartão então marquei ali sd e dei um start já é um pouquinho maior o jogo tá mas mesmo assim ele vai instalar extremamente rápido tá então o instalador é muito bom vou deixar né na descrição ali pra você baixar né já mostrei aonde que você põe e ele funciona em qualquer versão da nintendo acima da 6.0 opa deu um erro aqui vamos ver se deu certo aqui ó não deu certo deu uma mensagem de erro mas deu certo então vamos lá o jogo agora voltou a funcionar né já estava funcionando eu dando aquele reset agora eu voltei a pôr o update mais novo ó jogo funcionando normal deu uma mensagem de erro mas não foi nada demais agora vamos sei lá eu quero deletar só as dlcs sei lá resolvi jogar sem as dlcs ou eu resolvi jogar sem o update por algum motivo então você vem em cima aqui do jogo aperto mais do joycone direito daí você vem aqui em manage e aqui você consegue deletar o as dlcs ó tá vendo ó então eu tenho aqui o jogo aqui é o update e aqui são as dlcs eu consigo apertar aqui o a deletar consigo apertar aqui o a deletar consigo apertar o a deletar ó são sete dlcs delestei todas elas aqui quase né volta mais duas deletei e beleza ó o jogo deixa eu fechar aqui o jogo continua na 1.1.1.1 né e ele vai continuar funcionando só que sem as dlcs sei lá você resolveu terminar o jogo primeiro pra depois por as dlcs pra você não ter que deletar tudo e por manualmente depois tudo de novo sem as dlcs ele consegue deletar e já vindo aqui ó só pra mostrar pra vocês né vou vir aqui no jogo mais do joycone direito manage e vou deletar somente o update então beleza ó deixa eu só fechar o dev menu reparem que o jogo ó voltou tá na versão 1.00 não deixou eu jogar mas pronto isso é muito simples já mostrei pra vocês que é só eu vir aqui é mais vem aqui no manage e reset e record version e beleza ó vou fechar aqui o dev menu o jogo continua na 1.00 e como vocês viram está funcionando perfeitamente então isso é muito bom esse instalador é muito top é fantástico tá aconselho demais que vocês ponham no desbloqueio de vocês e tem aí mais uma opção fantástica tá qualquer dia eu trago o dopus tá tá faltando tempo pra testar e eu tenho que quero pôr num console no atmosfer 085 né pra testar ele mas já me falam super bem dele então a nossa gama de instaladores está cada vez melhor né nós temos muito homebrews fantásticos para serem utilizados aí no nosso desbloqueio mesmo estando na versão 7.00 ou 7.01 da nintendo então espero que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo próximo